Olá, em tempos de pandemia, o que eu mais recebo no consultório são pacientes perguntando, doutor Gustavo, o que eu tenho que tomar para aumentar a minha imunidade? Vamos falar sobre isso hoje? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte, nós não temos trabalhos científicos ainda acumulados, publicados, que comprovem que alguma substância proteja contra o coronavírus nessa pandemia agora. Então, o que a gente pode fazer é extrapolar, é utilizar informações gerais que nós temos de nutrientes que já foram estudados, que podem ajudar no combate aos vírus de forma geral, mas não especificamente contra o coronavírus. É possível que isso ajude no coronavírus, mas a gente não tem certeza. Então, a gente deve sempre manter a orientação original, oficial de higiene, de isolamento, uso de máscara, certo? Nós estamos debatendo ideias que podem ajudar e que dificilmente vão fazer mal para a saúde, ok? Então, nós vamos citar aqui alguns nutrientes que têm esse efeito interessante. Vitamina C. A vitamina C, ela é um imunonutriente. Vários trabalhos já mostraram isso, que a vitamina C, de forma inespecífica, ela aumenta a imunidade para os anticorpos, as células brancas, os leucócitos, têm uma ação mais importante, mais forte quando a gente tem a vitamina C em níveis normais. O ideal é que a gente consiga a vitamina C das fontes naturais, as frutas, o kiwi, a goiaba, a acerola, o brócoli, a couve, as folhas verdes escuras, o pimentão. A gente tem várias, nas hortaliças e nas frutas, a gente tem várias fontes de vitamina C. Se você consome isso de forma regular, seja em forma de sucos ou de forma de saladas ou de vegetais de forma geral, não é necessário ficar tomando tanta vitamina C assim. Se os níveis no sangue estiverem normais de vitamina C, qualquer excedente ou excesso que você venha a tomar não vai fazer uma diferença muito grande. Então, é importante se preocupar com a vitamina C nas pessoas que têm deficiência ou que não estejam consumindo os níveis adequados. É bastante frequente as pessoas não consumirem isso normalmente porque elas não consomem muitas hortaliças. Então, o ideal é que a gente tente se policiar e comer um pouco mais de vegetal nesse sentido. Um outro nutriente importante para a imunidade é o zinco. O zinco, ele é deficiente em pelo menos 25% da população mundial. Bastante prevalente deficiência de zinco, ligado ao estresse, a má alimentação, ao contato com poluentes, né, ao uso de medicamentos como anti-inflamatórios também é bastante comum. Então, o zinco é um nutriente frequentemente deficiente e ele é importante para a imunidade também. Por exemplo, o nosso corpo produz interferon, que é uma substância que tem ação antiviral e para produzir interferon o zinco é necessário. Então, se você tem deficiência de zinco, você tem uma deficiência de produção de interferon e uma fragilidade maior no combate aos vírus. E, mais uma vez, só vai ter benefício em usar zinco quem tiver deficiência de zinco. Se tiver zinco normal no teu sangue, no teu corpo, você não vai ter benefício ao usar o zinco. Quais alimentos são ricos em zinco? A gente tem a carne, os frutos do mar, o feijão, né, as leguminosas, os grãos integrais, estou lembrado do arroz integral, uma grande fonte de zinco e algumas sementes, a semente de linhaça e a semente de abóbora. O próximo nutriente interessante para melhorar a imunidade de forma inespecífica é a beta-glucana. A beta-glucana é encontrada na aveia e também a gente pode usar a produção farmacêutica da beta-glucana. A gente pode fazer de forma manipulada e tomar como cápsula. A beta-glucana é uma substância também que a gente encontra nos fungos. Então, os cogumelos também têm beta-glucana. Ela estimula a produção de macrófagos de glóbulos brancos e melhora a atividade dos glóbulos brancos contra as infecções virais. E tem vários trabalhos que mostram, inclusive, que a resposta imune fica tão melhor com beta-glucana que tem alguns trabalhos que mostram efeito benéfico em pacientes com câncer. Uma outra estratégia para melhorar a imunidade é a equinácea. A equinácea é uma planta que a gente pode consumir de forma simples usando o chá da equinácea ou fazendo uma formulação manipulada com uma tintura ou uma cápsula contendo o extrato da equinácea. A equinácea é uma das plantas mais estudadas no mundo inteiro para melhora da imunidade. Tem vários trabalhos publicados mostrando que a equinácea consegue reduzir em pelo menos 50% o risco de um resfriado comum naqueles que utilizam a equinácea de forma rotineira ou melhora também o risco de recorrência ou de complicações ligadas ao resfriado. Temos também o gengibre, que é uma planta com efeitos medicinais bastante conhecidos. Ele contém o gingerol, que é um ativo que tem ação antioxidante, anti-inflamatória e antimicrobiana de amplo espectro. Então, para consumir o gengibre é simples, você pode usar ele ralado, acrescentar em sucos ou em sopas ou fazer simplesmente um chá. Uma última substância que a gente deve comentar é a vitamina D, que na verdade não é uma vitamina, é um hormônio. A vitamina D tem se mostrado em alguns trabalhos recentes importantes no controle contra o coronavírus. Alguns trabalhos mostraram que os pacientes que têm níveis muito baixos de vitamina D têm maior risco de contrair o coronavírus e de ter formas mais graves da doença. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Agora, não é que deve-se ter um uso indiscriminado e todo mundo deve sair tomando vitamina D. Existem critérios para isso. Se toda vitamina D estiver em um nível saudável, normal, acima de 50, mais ou menos, não há necessidade de se preocupar com ela. Mas, se você tiver um nível mais baixo, é muito provável que você tenha um benefício de fazer uma reposição oral ou de se expor mais ao sol para produzir mais vitamina D. E na vitamina D, vale lembrar que o ideal é que a gente tome sol ou que faça reposição oral quando preciso, porque nos alimentos a quantidade não é muito grande. Então, você confiar que o alimento vai te fazer o nível ideal de vitamina D é um pouco arriscado. O ideal, às vezes, é medir no exame de sangue e, se tiver deficiência, usar uma suplementação oral ou se expor mais ao sol. Bom, concluindo, então, nossa mensagem de hoje, vale lembrar, então, mais uma vez, que essas dicas que nós estamos dando aqui não têm uma ação específica do coronavírus, para o coronavírus, mas tem uma ideia, uma objetiva de trazer ideias gerais, estilos de vida, que são inócuas para a saúde e que podem colaborar para que a gente tenha uma saúde imunitária melhor. O zinco, a vitamina C, consumo de hortaliças, tomar sol, vitamina D, gengibre, etc. Ok? Essa é a dica de hoje. Música 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 Música